Pensei, me quero agradecer de lante para o povo de Arrubaçá com a nós andando de uma eleição que está bem aqui três luna para sentir com a Rolanda sua atitude com essa câmbia para o que trata nosso partido. Mas quero hop e contento quando vem por a mira nosso líder, a senhora Eveline Weaver Cruz, com a Nam viaja aqui a Traté, com a Nam Papacuné e a Nam Pumira também que a Holanda está preparando o seu mês para qualquer câmbio de gobierno na Arruba. A nossa nossa, depois eu vou também decidir para o povo de Arrubaçá com a Bahia Ipco, desde dois anos a largo, me preocupava com uma queda hop e contento, mas sobre a mira, nós também tem um câmbio aqui três luna e também a nossa palavra também com assim também o câmbio de gobierno, nós temos que pôr em posição e nós podemos deliberar também com a Holanda Foral, de parte de Fianciel Tusex e parte, onde nós estamos contentos, o que nós temos que chamar de Justiciel Tusex, qualco Arruba, não tem ainda, mas não estamos preocupados, nós pensamos que não estamos preocupados com a Hopi, em terreno aí, mas isso é algo que nós estamos a diante de segurança, aqui três luna, com o povo donando nosso mandato, para nós estamos a dar para o Brasil, para nós ter um desenvolvimento melhor no país, com a nossa cinta com a Holanda, com a Altade de Reynado, passando-nos por manejar o país aqui, gobernar o país aqui de uma boa maneira. Quero bom, o saque é algo importante, posso mesmo parar ali para que não está fácil para gobernar, por exemplo, não o reinado, mas o Rolando sugestiona, está importante o saque.